Bom, a liderança de hoje, Pedro Guizardi, CEO da Dersales, uma startup capixaba que está ganhando o mundo. Pedro, você tem aí mais de 500 vidas, 500 pessoas que vocês ajudam a cuidar da segurança na planta de trabalho. Antes de você começar a falar um pouco da sua trajetória, porque eu quero saber, você é um menino jovem, mas já com experiência, eu quero saber um pouco da sua trajetória, mas antes disso, contextualiza um pouco o que vocês fazem na Dersales. A Dersales é uma startup de biotecnologia, onde a gente desenvolve e utiliza dispositivos vestíveis, como essa pulseira, por exemplo, que é a proprietária da Dersales, para coletar dados vitais, para que a gente possa predizer situações de risco à vida e à saúde dos profissionais durante a execução da atividade laboral. Então, o trabalhador está na planta da indústria, e você, com essa pulseira aqui, você consegue medir dados dele para dar mais segurança para ele trabalhar dentro da planta industrial dele, é isso. Exato. A gente vai coletar esses dados vitais, analisar esses dados localmente, e a gente vai interagir com ele, caso a gente identifique que ele precise dessa interação, para que a gente não espere ele chegar até uma situação crítica, onde pode estar colocando a vida dele em risco, e a gente, então, consiga ter um maior estímulo para ele a executar a atividade e ter mais segurança na execução dela também. Mas o assunto aqui hoje é outro. Eu quero falar um pouco da sua trajetória. Você tem 28 anos e já é uma trajetória de sucesso aqui no meio empresarial. Capixaba é na idade brasileira, talvez até global, porque está construindo um negócio muito bacana. Eu queria que você contasse um pouco para o nosso público como é que você começou essa trajetória. Eu sou de Mimoso do Sul, interior do estado. A minha família tem alguns negócios lá. A gente tem uma empresa, por exemplo, de conserto de veículos, e foi ali onde eu iniciei minha trajetória, aprendendo sobre como desenvolver algumas coisas, habilidade comercial, conversa com o público. E aí eu vim para Vitória para poder fazer engenharia elétrica. Aqui eu fui morar nos Estados Unidos, estudei lá também. Quando eu voltei, o meu sócio, o André, fazia faculdade de medicina na época, me convidou. Então você terminou a faculdade de engenharia elétrica? Terminei a faculdade de engenharia elétrica. Fazendo intercâmbio lá fora e tal, e aí voltou para o Brasil, foi isso? Eu voltei para terminar a faculdade aqui. Eu fiz um pedaço da faculdade lá, na Universidade da Califórnia, e voltei para o Brasil para poder terminar a faculdade aqui. E aí terminou a faculdade e encontrou com o seu sócio, como é o nome dele? André. André. André fazia faculdade de medicina na mesma universidade que eu. E aí eu recebi um convite para poder desenvolver um dispositivo vestível para poder cuidar de pacientes com doenças crônicas. Problema cardiovascular, diabetes. E a gente iniciou então a nossa trajetória desenvolvendo a tecnologia para cuidar desse público. Ao longo desse... E aí, desde essa época, a gente já tem cinco anos, a gente começou a pivotar o modelo, a gente participou de um evento em Istambul, a gente ganhou com... Mudou várias vezes o projeto. Pivotar é mudar várias vezes o projeto. Exato. A gente iniciou com foco em vender para pessoas mais idosas, com problemas mais graves. Depois a gente foi para a farmácia, e aí até que nos últimos dois anos e meio, três anos, a gente focou nessa atuação dentro de operações industriais. Então a gente deixou de um foco de cuidar de pessoas que já estavam com um problema mais grave para cuidar de pessoas saudáveis para que elas não ficassem graves. Bacana. E aí você chegar e apresentar o projeto em Istambul, na Turquia, foi isso? Exato. A gente participou de um evento lá no começo da Dersales, onde a gente foi testar a nossa tecnologia no público internacional, e a gente ganhou com uma melhor inovação para a área da saúde. Agora, eu queria que você dissesse, Perúcio, as principais características que você enxerga serem necessárias no líder, para liderar uma equipe, para liderar um projeto. A gente sabe que o dia a dia de uma empresa, de um trabalho qualquer, tem muito problema, né? Você tem ali um problema com um cliente seu, tem um problema com um funcionário seu, com alguém que trabalha junto com você. Como é que é para você liderar uma equipe, liderar um negócio? É um aprendizado todo dia, né? A gente começa, era eu e meu sócio, hoje a Dersales já é uma empresa com 16 pessoas, a gente está indo para 25 no próximo mês, e a gente vai continuar esse crescimento, e aí você lidar com pessoas, são pessoas que estão ali atuando para você também. Nós temos os clientes que são empresas gigantes, por exemplo, a Shell. A Shell exige da Dersales um padrão Shell. Então, a Dersales iniciou uma atuação de um nível, e agora está em outro nível, porque a gente teve que crescer para poder atender eles. Então, a gente tem esse desafio diário, que é construir uma Dersales melhor todo dia, e eu acho que uma das principais características enquanto líder é saber fazer as perguntas corretas. A gente é novo, a gente é jovem, e nisso a gente não tem todas as respostas, mas a gente tem que ser curioso o suficiente para poder fazer as melhores perguntas. Legal. E aí, falando das melhores perguntas, né? Queria que você dissesse um pouco, assim, durante a sua trajetória aqui, quais foram as melhores perguntas que você já fez ou já se fez sobre se está no caminho certo? Eu acho que a principal pergunta que a gente se faz diariamente dentro da Dersales é a gente estar levando valor para o nosso cliente. Tudo o que a gente vai fazer ali dentro da Dersales, seja o mínimo detalhe, mudar o produto, ou fazer uma comunicação, fazer qualquer coisa, até interna, a gente tem que se perguntar, isso vai levar valor para o meu cliente? Isso vai levar valor para as pessoas que estão dentro da Dersales? Mas se a gente não atender esses dois requisitos, a gente não faz. Então, são as perguntas que, de fato, guiam nossas ações. E falando de valores também, mas aqui vindo para um lado mais pessoal, quais são os valores que você enxerga como necessários numa liderança? Uma pessoa que está na frente de uma empresa, e também quais são os valores que você enxerga necessários no liderado, uma pessoa que participa de uma empresa? Eu acho que, enquanto líder, a gente tem que ter muita persistência. Porque, enquanto você está começando um negócio, a gente começou, eu tinha ali meus 24, 25 anos, estava saindo da faculdade, com pouca experiência em liderar um time de tecnologia, por exemplo, e muita coisa deu errado. A gente tem uma frase dentro da Dersales que fala que não funcionar não é uma opção. Porque a gente sabe que vai ter problema, que a gente vai ter desafio, mas a gente tem que ter coragem suficiente para superar eles. E, enquanto pessoas que vão trabalhar na Dersales, trabalhar no nosso dia a dia, ela tem que compartilhar desse mesmo pensamento. Eu acho que não tem um pensamento por líder e um pensamento para quem está sendo liderado. Eu acho que, enquanto a gente está levando valor para o nosso cliente, o pensamento tem que ser o mesmo. Pedro, para a gente finalizar, uma liderança que te inspira? Uma liderança que me inspira é o Francisco. O Francisco é um dos fundadores da Time Now, fundador do Bases 27. É uma liderança que tanto ajudou que a Dersales crescesse, como ajuda que o Espírito Santo cresça também. Concordo. O Francisco Carvalho é um dos grandes pais da inovação aqui do Espírito Santo. Uma empresa que te inspira? Uma empresa que me inspira? Suzano. Foi uma empresa que pegou a Dersales num ponto e levou a gente para um outro nível. Aqui no Espírito Santo também. Então, é uma empresa que abriu porta para que a Dersales pudesse aprender muito. Muito bacana. Um princípio não negociável? Lealdade. A maior vitória? O time que compõe a Dersales. A maior derrota? A gente perdeu muitos contratos no começo da Dersales, mas eu acho que não dá para a gente ver isso como derrota. Foi um momento de aprendizado. Isso levou muito conhecimento interno para a Dersales e o que a gente conseguiu como fruto dessa derrota fez a Dersales ser muito maior hoje. O melhor investimento? Pessoas. O pior investimento? Aquele que você não pode medir o resultado. Se pudesse voltar atrás? Eu faria tudo igual. Pedro, se pudesse deixar uma mensagem agora que nos assiste em casa, qual seria? Se for começar a fazer alguma coisa, pensa como a gente. Não funcionar não é uma opção. Bacana. Pedro, obrigado pela entrevista. Parabéns pela trajetória. Que consiga inspirar também muitos jovens que estão nos assistindo agora em casa. Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouquinho sobre a nossa trajetória aqui. Tchau. 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 Tchau.